Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, ok? Bom, pessoal, não esquece de qualquer coisa, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações e se aparecer qualquer vídeo aqui no meio desse, qualquer propaganda, né, videozinho, assiste o vídeo até o final, assiste a propaganda pra você apoiar o canal, ok? E é isso, vamos lá, vamos falar sobre templo mágico, templo astral, templo espiritual, como você preferir chamar, ok? O que que são esses templos astrais, esses templos mágicos, né, que a gente fala? São lugares que geralmente são criados por bruxos, por magos, por magistas, né, no plano astral ou no plano espiritual, né, que eles estão muito conectados, na verdade, o plano, como eu já fiz um vídeo sobre o plano astral, gente, já fiz? Vai lá assistir, eu expliquei o que que era o plano astral, eu disse que o plano astral era uma dimensão muito próxima do nosso próprio plano, ok? Então, às vezes o seu templo pode estar aqui no plano astral, numa dimensão próxima aqui do nosso plano, ou ela pode estar, perdão, em outra dimensão mais longe, um pouquinho. Se ela estiver mais longe, vai ser um pouco mais difícil de acessar, mas depende aí de onde você vai criar, ou de onde esse templo está, se é um templo já existente. Quando a gente fala de templo astral, né, ou templo espiritual, templo mágico, o que que é? É um local, né, que foi criado por um magista, e como assim foi criado, gente? A pessoa cria tanto, a pessoa, vamos supor, ah, eu quero criar um templo assim, assim, assado, um templo perto da cachoeira, sei lá, com patinhas nadando em volta. Toda vez que eu vou meditar, eu vou lá naquele templo, medito, 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 jogo energia naquele lugar, e aquele lugar vai se formando no plano mental. Eu acho que eu já fiz vídeo explicando o plano mental, o plano astral, essas coisas, né? Então, o plano mental é o plano da nossa cabecinha, ok? É o que a gente cria na nossa mente. Só que a partir do momento que você começa a gerar energia, alimentar aquilo no seu plano mental, ele vai virando uma forma pensamento. O que que é uma forma pensamento? Ele vai tomando consciência, ok? A forma pensamento é o primeiro estágio da energia quando ela toma consciência. Então, se você continuar alimentando aquele local ali, vai chegar uma hora que ela vai realmente existir no plano astral. E se você continuar alimentando, vai chegar uma hora que ela vai realmente existir no plano espiritual em outro lugar. Então, basicamente é isso. E aí, quando você sai do seu corpo em mental, né? Em plano mental. Quando você sai do seu corpo em plano mental, você tá saindo em meditação, geralmente. Quando você sai do seu corpo em plano astral, que você faz viagem astral, você também consegue acessar. Tanto em viagem astral, quanto em plano mental. Você consegue acessar esse tempo específico, ok? Porém, gente, existem alguns casos que os templos você acha que você criou. Mas, na verdade, o lugar já existe, entendeu? E, às vezes, acaba de que você e um amigo mágico, ou, sei lá, um outro amigo mágico, ou uma pessoa, o autor do livro descreve aquele templo. E você fala, caraca, eu já fui nesse lugar em meditação. Eu já fui nesse lugar no plano astral. E você percebe que o lugar não foi criado por você, o lugar já existia, entendeu? Então, basicamente, isso aqui é o seu plano, o seu templo, né? Astral, o templo espiritual, que a gente chama de templo mágico, tá bom? Você pode criar o seu templo, nessa forma que eu expliquei, que é você entrando em meditação, de preferência em alfa, tá? Alfa, que é o estado meditativo um pouco mais elevado. Em alfa, você vai estar em transe, quase, e você vai começar a mentalizar o seu plano astral de tal forma. E toda vez que você for meditar, você... Tem gente que só medita nesse plano, só faz magia, estando nesse plano astral. Porque tem como você fazer magia só em mental, né, gente? Tem como. Então, assim, a pessoa entra em meditação, vai pra aquele templo lá, pra aquele espaço que ela criou na mente dela, e fica lá, e fica lá, gasta muito tempo lá, gera muita energia lá. E aí, o templo vai começar realmente a existir em algum plano. E, basicamente, é assim que você vai criar o seu templo, tá bom? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre como criar e tal, vocês podem colocar aí. Quando você mesmo cria o seu templo, você pode botar certas regras, tá? Certas pessoas não vão poder entrar, se você quiser, tá? Você pode criar um guardião pra ficar lá no seu templo. Você pode deixar o seu, por exemplo, o seu servidor mágico. Geralmente, o servidor mágico, ele tem um local pra ele ficar. Uma pedra, um, sei lá, uma casinha, alguma coisa. Você deixa... Você vincula ele a alguma coisa pra ele adormecer ali quando for preciso, né? Então, tem muita gente que deixa o servidor mágico dormindo no plano astral. Isso é muito, muito, muito importante. Porque, por exemplo, alguém pode chegar aqui, catar a pedra do seu servidor e quebrar a pedra e pronto. Você vai ter que refazer aquilo ali. Mas ninguém vai poder chegar no seu plano astral, se ele for bem protegido, e zoar com o seu plano astral. Porque ele tá no astral, cara. Ele é mental. É uma coisa, tipo, sua, criada por você. Ninguém pra pessoa cessar aquilo lá só se você der permissão. Então, assim, é muito interessante quando a gente já manja de meditação. E já tem um estudo um pouco mais elevado com viagem astral, a gente fazer isso. E aí acontece que quando você cria o seu templo astral, né? O seu templo... Vamos botar templo mágico. Vamos falar de templo mágico. Porque pode ser que o seu templo esteja só no plano mental. Pode ser que o seu templo já esteja no plano astral. Pode ser que ele já esteja no plano espiritual. Depende muito do nível do seu tempo. Então, vamos chamar ele como templo mágico pra gente não ter nenhuma... Pra gente não ficar confuso, ok? Então, assim, dependendo do nível do seu templo, né? As pessoas podem achar o seu templo ou não. Entendeu? Você pode convidar as pessoas pro seu templo ou não. E aí você pode acessar o seu templo de várias formas. Na forma mental, né? Entrando em meditação e indo lá. Ou na forma astral. Se você já manjar de viagem astral, assim... Num nível super avançado. Aí você vai lá e sai do seu corpo e vai lá. E você vai realmente ver o seu templo, assim... Como se você estivesse aqui assistindo esse vídeo de uma forma muito real. Porque viagem astral... Você percebe que quando você faz uma viagem astral... Você percebe que o plano astral, o plano espiritual... Ele é muito mais real do que o nosso plano aqui. Entendeu? Aqui o plano é muito denso. As coisas são muito pesadas. Lá não. Lá você se sente leve e é tudo muito vívido. Então, muito bacana. Você tem essas duas formas de acessar o seu plano... O seu templo mágico. Ok? Bom. Agora eu vou falar... Vou citar alguns lugares... Que... Acabou que... Eu achei que fossem lugares... Ou alguém achou que fosse... Lugares criados por nós mesmos. Mas acabou que não era. Ok? Eram lugares que já existiam. O primeiro local é a Floresta Negra. Que a gente apelidou como Floresta Negra. A gente não sabe o nome do local ao certo. Mas eu e a Violet a gente apelidou como Floresta Negra. É uma floresta que... Eu achei que eu tinha criado na minha cabeça. Mas aí a Violet numa meditação... Ela foi me contar uma meditação dela. Eu falei... Ué. 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 Eu já estive nesse lugar e esse lugar. E eu meditei também. E aí a gente ficou... Ué. Mas o lugar existe então. Então o lugar realmente existia. Não era um local assim... Aleatório que eu criei na minha cabeça. Era um local que eu realmente fui lá. Então assim... A Floresta Negra é um local muito bacana. Porque tem alguns bichos esquisitos. Se você adentrar muito na floresta. Mas era um local bacana pra você meditar. E eu converso muito com os dragões por lá. Eu vou muito lá em meditação pra falar com os dragões. Então geralmente quando eu chego na Floresta Negra... Eu chego tipo num riacho. Onde tem uma casinha. Eu geralmente chego nesse local saindo pela casinha. Eu saio dessa casinha de madeira que tem na beira do rio. E aí na beira do rio tem uma pontezinha. Eu atravesso essa pontezinha. Essa pontezinha anda numa floresta. E aí eu atravesso essa floresta e tem uma campina. Uma clareira. Assim né. E ali nessa clareira que eu geralmente converso com os dragões. Às vezes eu chego lá e o dragão tá lá de boa. Às vezes o dragão... Ou seja, eu cheguei lá e o dragão tava plantando uma flor. E ele me deu uma flor e conversou comigo. E foi isso. E assim, varia. Ok? Varia as coisas. Outro lugar também que... Outro lugar que eu também... Que o amigo meu né. Falou que na verdade era um templo astral. Um templo mágico. Era o deserto da serpente. É um lugar que a gente vai. E que você anda alguns minutos em meditação no deserto. E aí você chega nesse local. Que geralmente tá de noite lá. E tem um monte de gente lá. Um monte de gente fazendo festa e tal. E você encontra várias pessoas suspeitas lá. Só que gente... O deserto da serpente é um lugar perigoso. Às vezes você vai lá e volta com encosto. Então assim... Eu não recomendo você tentar acessar o deserto da serpente. Tá? Outro local... Deixa eu ver aqui. Outro local astral. Tempo mágico que a gente ia... Não tá me vendo na cabeça aqui agora outro. Mas os mais importantes é esse. O deserto da serpente. A floresta negra. Tá? E são esses. O que eu mais gravo na cabeça. Que me vem mais na cabeça aqui agora. É esse. E gente... Basicamente é isso. É isso que acontece. E todos esses lugares que eu citei... Mais de uma pessoa visitou. Entendeu? Então assim... Coisas que eu não contei pra Violet. E ela me descreveu. E eu fiquei... Caraca. Do u cair da bunda. Real. Porque assim... Ela foi no mesmo lugar que eu fui em meditação. Então não tem como dizer que não é real o local. Entendeu? Não tem como a gente falar que a gente viajou na mesma coisa. Sem uma contar pra outra. Entendeu? Então assim... É complicado. É complicado você falar que é mentira. Porque não é. E aquilo, pessoal. Você pode criar o seu próprio templo mágico. Uma coisa que eu recomendo você criar. Principalmente se você ainda estiver na escola. É criar o seu próprio templo mágico. E quando você for fazer meditação... Meditação? Perdão. Quando você for fazer uma prova. Você entrar. Você fazer uma leve meditação durante a prova. Rapidinho. De cabeça baixa. O professor nem vai ver. Faz assim e medita. E entra no seu templo mágico. E aí você abre os olhos e faz a sua prova. Porque geralmente quando a gente está no nosso templo mágico. A gente tem mais acesso a conhecimento. Principalmente se você tomar o costume de guardar conhecimento no seu templo mágico. De ter um grimório no seu templo mágico. Vamos supor que você tenha uma biblioteca onde tenha tudo o que você queira no seu templo mágico. Você mentalize isso. E aí quando você entrar no seu templo mágico. Vamos supor. Você está estudando. E você entra no seu templo mágico. Estuda. E mentaliza que você está guardando todas as respostas da prova ali. Quando você sai do seu templo mágico. As suas respostas da prova vão estar no seu templo mágico. Entendeu? Quando você for fazer a prova. Você entra em meditação. E vai para o seu templo mágico. E lá vão estar as suas respostas. E você vai lembrar das respostas com muito mais clareza. Acredita em mim. Se você praticar isso certinho. Você vai lembrar com muito mais clareza. Então é basicamente assim. E aí você faz toda a sua prova no seu templo mágico. Terminou a prova. Saiu do templo mágico. Entregou a prova. Tirou 10. É basicamente isso. Assim que você pode usar. É trapacear? Não. Porque todo mundo pode estudar magia. As pessoas só não estudam porque não querem. Ok? E é isso. E bom, pessoal. É isso. Eu falei das formas que você pode usar o seu templo mágico. Como você pode fazer o seu templo mágico. Tem que estudar. Tem que praticar. Tem que manjar de meditação. Se você quiser elevar o seu templo mágico para um nível mais elevado. Você tem que estudar sobre viagem astral. Ok? E é isso. Se você gostou. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Tá bom? Segue a gente no Instagram. Eu estou postando as coisas lá. Sempre muito, muito legal. E é isso, pessoal. Tchauzinho.